Olá, eu sou a Rosane, sou vice-coordenadora do Comitê de Participação da Mulher do TRE São Paulo e tive a grata satisfação de assistir a palestra da Rosana, essa palestrante memorável. Gente, é uma lição de vida, é uma mulher que inspira outras mulheres de verdade. É assim, eu estou levando, Rosana, a sua palestra, a sua mensagem dentro do meu coração como forma de fortalecimento e como fonte de inspiração para sair também fazendo a minha parte na transformação de mulheres pelo mundo.